Norte. É o nome que todo vagabundo dá ao esforço dos homens. Elementos fundamentais pra você tomar atitudes na sua vida. Primeiro, seu estado emocional. Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Se você se entregar a problemas, se você for uma pessoa pra baixo, você vai ter muita dificuldade de tomar atitudes fundamentais na sua vida. Pode ter certeza disso aqui. Se você se entregar a problemas, se você se entregar às adversidades, você vai ter muita dificuldade. O seu estado emocional é algo vital na sua vida pra você tomar atitudes. Segundo lugar, a maneira que você percebe é que se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. A maneira que você percebe a vida determina como ela é. Não, a coisa tá fria hoje, mas amanhã tem vitória. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Vai brilhadinha pra mim! Aquilo que te dá prazer deve ser uma fonte pra você tomar atitude. Outro elemento importante pra você tomar atitude. Você acreditar em você. Você acreditar em você, querido! Você é coroa da criança. Você foi feito em talentos e aptidões. Você pode chegar mais longe. Você pode conquistar. Você pode ir mais longe. Acredite em você! Pra você tomar atitude. O atitude é o meu corpo, mas a função é em Deus. Sabe por quê, querido? Deus não move uma falha. Não é o que você pode fazer. E Deus move o céu inteiro, onde você não tem como fazer. O Deus do impossível é o nosso Deus. O Deus que abre portas que ninguém pode abrir. O Deus de milagres. O Deus que faz o que ninguém faz. Creia nesse Deus. Ele pode te ajudar nessa programática. Ele pode ajudar as atitudes que você tomar. Ele pode ajudar você. Mas fica mais longe. Use a sua fé em Deus e siga em frente. Ele pode ajudar você. Ele pode ajudar você. Tchau. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.